Oi gente, tudo bom? Vamos mais um vlog. Obrigado aí por likes e por comentários. Os últimos não tiveram muito porque a gente não fez uma grande divulgação deles. Só lembrando que a série lá dos anos 80 a gente não continuou. Pra quem quiser ver tem um vídeo aí dos direitos autorais que a gente explica isso direitinho, tá bom? Bom, eu estava lendo aí uns artigos e pareceu um assunto que diz assim, os jovens estão em extinção. O que quer dizer isso? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Então basicamente é. O jovem, por quê? Porque hoje os casais estão optando em ter um filho só ou não ter ninguém. Ser só eles. Ou adotar animais. Então hoje em dia realmente é uma população que ainda tem bastante jovens, é lógico, mas que as pessoas estão calculando ali no futuro que essa população naturalmente vai envelhecer e teremos mais velhos do que jovens. Justamente por causa disso. Porque os pais ou o casal ou quem quer ter filho estão optando por um filho ou adotar animais. Aí a gente não pode recriminar. Porque tem gente que fala assim, ah, é melhor adotar uma criança do que adotar um cachorro ou um gato. Aí é cada um. Cada um vai fazer o que quiser com a sua vida. Tem pessoas que não nasceram para ser pais, mães, não tem isso dentro deles. E tem outros que tem, que querem já, desde que são crianças, adolescentes, falam que querem ser pais, isso é natural. Só que com a conjuntura econômica do planeta, a gente está vendo aí que o casal está tendo só um filho. E isso realmente vai reduzir, não só no nosso país, mas no planeta inteiro, o número de jovens que hoje em dia tem. Porque cada um vai optar por um filho ou vai optar pelos animais. E aí é a grande coisa. Realmente criar um filho custa caro. Então também isso conta. Geralmente nós vamos ter que criar até os 18 anos, pagar tudo e ficar ali trabalhando mil horas para pagar as despesas dos filhos. Isso realmente tem que se pensar, realmente é uma coisa sacrificante. Para quem gosta, para quem ama os filhos, natural. Para quem não tem esse dom, não quer se sacrificar, melhor nem ter filhos. Porque aí vai ficar uma vida reclamando, vai brigar até com os filhos quando eles forem adolescentes e tudo mais. Então é a gente pensar nisso. E criar animais, vai cuidar dos animais naturalmente. O animal não dá muito trabalho, é lógico que custa caro também quando ele fica doente, aí é capaz de gastar muito no veterinário. Mas do contrário, o animal vai viver, vai começar a ração, tomar sua água. De vez em quando a gente passeia com bicho, tudo bem. É mais fácil. Ou não, não sei, cada um é cada um. Então nós não podemos reclaminar. Que aqueles que gostam de ter filhos, continuem tendo filhos. Que aqueles que gostam de ter animais, continuem tendo animais. Que aqueles que querem ficar sozinhos, continuem sozinhos. É isso aí gente, tá? Mas aí a gente tem que falar também o seguinte, a gente está falando de jovem no sentido físico. Nós crescemos, viramos jovens, adultos, velhos e morremos. Então o que vai acontecer é que na verdade o jovem está na nossa cabeça. A gente vai ter 30, 50, 80 e continuar a cabeça de jovem. Continuar sendo e fazendo as coisas naturalmente. E não envelhecer junto com o corpo. Porque o corpo naturalmente envelhece. Então o que é ser jovem na verdade? Isso é mental. Isso está dentro de nós. Nós podemos ter a idade que for e continuarmos jovens. Fazemos aquilo que dá. É lógico que com o tempo o corpo vai limitando algumas situações. Mas também depende do que a pessoa faz, do que nós fazemos. Se nós nos necessitamos, se nós cuidamos da saúde. Isso não vai ser tanto problema mediante a idade. Mas ao contrário, o corpo pode ficar mais limitado. E mesmo a gente tendo uma cabeça de jovem, certas coisas não vamos poder fazer mais. É lógico que isso no futuro vai acontecer também. Então que a gente não recrimine quem tem animais ou quem vive sozinho. Porque a gente fica cobrando, né? Ah, casou. Quando vai ter filho? Quando vai casar? Quando vai ter outro filho? Ah, teve um. Vai ter mais? Gente, deixa o casal decidir. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. A gente fica muito em cima. Principalmente tio, tia, avô, avó. Já teve um que é outro, né? Tem gente que tem filho e parece coelho. Tem um atrás do outro. É, tudo tem um limite. A gente tem que saber exatamente o que nós precisamos fazer. Como cuidar dos filhos se tivermos mais de um, dois, três. O que fazer com todos esses filhos e como cuidar deles. Isso é importante, né? Eu não tenho algumas coisas, então... É. Na verdade, a gente é... Se a gente quiser, a gente vai ser jovem pra sempre, né? Jovens for Eva. Isso que nós temos que pensar. E não ficar aí estigmatizando uma situação que a sociedade pede. Casou, tem que ter filho. Casou, tem que ter dois, três filhos. Não. A gente tem que decidir. Não precisa nem casar pra isso hoje em dia, né? Um monte de gente tem filhos sem ter que casar. Então, que nós possamos, realmente, deixar a mente mais aberta e pensar. O que é ser jovem? O jovem está em extinção? Talvez o jovem corpo físico, no futuro, seja menos. Mas os jovens mentais, que têm o espírito de fazer as coisas, esses vão ser eternos. A partir do momento que nós aceitarmos isso e acreditarmos que não temos limites pra fazer as coisas. Vamos fazer aquilo que nós gostamos. E você? O que você pensa? Você tem uma cabeça de jovem? Tem uma cabeça de velho? Porque eu conheço pessoas mais novas do que eu, que parecem muito mais velhos. Não estão fazendo mais nada na vida, quase. Reclamam de tudo. Ficam parados. E não querem mais saber de nada e já falam Ai, tô cansado. Tô velho. Ih, tá com vinte e poucos anos ainda. Então, é pensar nisso. Na verdade, ser jovem é ser mente. É ser espírito jovial, mesmo com o corpo mais velho. É isso aí, gente. Dêem sua opinião. O que é ser jovem? Como é ser jovem hoje em dia? Se o jovem está em extinção ou não, ok? A gente volta no próximo vlog. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.